A galera que curte engenharia clínica e principalmente aqueles que não conhecem engenharia clínica, o meu nome é Lúcio Flávio, eu sou um profissional da área de engenharia clínica e o Raul também é um profissional, embora a atuação dele seja como fabricante e ele também atua nessa área. Então nós estamos aqui fazendo o que nós chamamos de engenharia clínica de obras, de expansão, estamos dando apoio para uma equipe de engenharia clínica de um hospital e nós estamos aqui no nosso homogenifado de obra e eu queria mostrar para vocês o aparelho de anestesia para quem não conhece. Então o aparelho de anestesia, o médico anestesiologista em função das características do paciente determina uma quantidade de uma mistura gasosa que vai levar o paciente a um estado de anestesia compatível com a cirurgia que vai ser realizada nele. Então esse aparelho aqui é um exemplo de engenharia de fatores humanos, a gente usa três gases, o óxido nitroso que é conhecido como protóxido de azoto ou gás hilariante, o ar comprimido e o oxigênio. Só para lembrar aqui vocês, esse padrão de cores é um padrão que é utilizado na Europa, no Brasil o oxigênio é verde, o ar é amarelo e o óxido nitroso é azul. Então o médico proporciona quantos litros por minuto desses gases vai ser selecionado para o paciente. Então esse aqui vai mostrar o fluxo total, que é a soma desses três. Saindo daqui, ele vai passar pelo vaporizador universal, esse aqui é o agente anestésico próprio amedidito, esse aqui é do servoflurane e esse é do isoflurane, que também o médico vai escolher qual deles usar no início da anestesia, durante a cirurgia e no final da cirurgia. Esse gás saindo daqui, essa mistura passa para o ventilador, esse é um ventilador pulmonar, ele vai ser responsável por administrar essa mistura gasosa através dessa traqueia para o pulmão do paciente. Então esse gás, quando o paciente exala, ele passa por esse conjunto, que é onde a gente coloca um material que a gente chama de calçodada, que ela absorve o CO2 que existe na expiração, no gás exalado pelo paciente e ele então retorna para o aparelho de anestesia, fazendo reaproveitamento de agente anestésico dos gases. Isso permite, essa empresa deu a introdução com anestesia de baixo fluxo. Então, tem alguns acessórios, né, que eu vou mostrar aqui na parte de trás. Aqui é a entrada do óxido nitroso, aqui é a entrada do ar e aqui é a entrada do oxigênio. Esse frasco aqui permite a produção de pressão negativa, de vácuo, né, e o painel traseiro que permite acesso à parte interior do equipamento para fazer manutenção preventiva. Esse equipamento que a gente ajudou a especificar juntamente com os médicos, vem com analisador de gases, vai medir não só o CO2, quantidade de CO2 que existe no oxigênio, no ar exalado, como também a concentração dos agentes anestésicos na mistura que é administrada ao paciente. Então, se você é uma pessoa comum, um cidadão comum que não conhece engenharia clínica, né, Raul? É. Nós existimos, nós estamos aí fazendo as coisas acontecer e lembrar, né, que as tecnologias não vão diminuir, não somente em quantidade, como em complexidade. E isso justifica, mais do que justifica, a existência de profissionais como nós, da área tecnológica, da área de engenharia, da área técnica, da área de administração, para poder tornar esses recursos disponíveis, né, chega de obra parada por, compra-se o equipamento e não se prepara ao site e fica tudo aquilo parado e não produzindo resultado em saúde. Então, é isso, dia 21 de outubro, é o dia global da engenharia, da engenharia clínica, é o dia que foi criado para isso e eu gostaria de falar isso para vocês de modo a obter o reconhecimento de todos. Certo, Raul? Certo. É isso aí, é nóis. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho